Por hoje, Nike, celebridade Ela me chama de safado, cafajeste vagabundo Acorda chupando bem cedo e toma conta disso tudo Perfeita sem maquiagem, é uma linda obra de arte Quero ouvir você pilada, não sabe o que é passar Chegar, lembra daquela noite que brigamos e ficamos a sós Resolvemos todo o carro, embaixo do olho é só Nessa dança, nossos passos se encontrando por acaso Todo hotel que nós estacionava, agora por vez e com esse barulho Uma loucura que só a gente sabe Nós nunca ligamos pra lugar elevado para nossas preliminares Com a cartança na garagem, sua bunda é paisagem Ruba é vermelha, o Ferrari Na minha camela confessa todo seu pecado, mas eu não sou padre Não, não, de todas só ela me conhece Ela afoga o ciúme dentro da garrafa de whisky, whisky São loucura que só a gente sabe Nós que nunca ligamos pra lugar reservado para nossas preliminares Nós transava na garagem, sua bunda é paisagem Ruba é vermelha, o Ferrari na cama confessa, mas eu não sou padre O seu desespero é ver minha condição Seus amigos me copiam, cego sem visão Sei que a veja ali apesa menos que a corrente Vai se acostumando a ver um preto nessa frente Cotre, ela é as amigas bebendo no lounge Segurança sentindo a manola do caque, dos caque No final nós embaça o vidro da nave, oh oh Tempo de um monte no sol Ela me chama de safado, cafajaste vagabundo Acorda chupando bem cedo e toma conta disso tudo Perfeita essa maquiagem, é não mais linda obra de arte Quero ver você pelada, não sabe o que é paisagem Chora a fomeça pro atleta, faz com 4 horas do maçã Com a garagem, vem hoje em dia, eu estou sem maquiagem Vai te deixar pra mim Se conheci, você tá baileiro, já tô pais amiga Bebendo um drink, eu vendo um funk aí, você me deu seu telefone E a vida nem se vai e vem Te trouxe até aqui só pra me deixar bem Hoje eu não enxergo mais ninguém Uh, 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 eu não enxergo mais ninguém Uh, 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 eu não enxergo mais ninguém Enxergo nesse quarto, com fogo dela na cama e mostrando esse caldo Me pede tapa no rabo que se fuda o vizinho ela já me auto Sim, depois ela não vai existir do caque de leite A gente faz o que é bom Encontrei Elas amigas bebendo no lounge Segurança sentindo a marola do caque No final nós limpa subindo da nave Depois do mordinho do sol Bicho é mais de safado Cafajeste é vagabundo Acorda chupando bem cedo e toma conta de suto